Carlinhos Brown é um dos maiores, mais completos, criativos e inovadores artistas da música popular brasileira. Cantor, compositor, arranjador, arte-educador, multi-instrumentista e artista visual, o baiano nasceu na comunidade do Candial Pequeno de Brotas, um quilombo de resistência africana da cidade de Salvador, e se tornou um dos maiores ícones da música popular brasileira, referência no meio artístico e conhecido e prestigiado internacionalmente. Além de ser responsável por grandes sucessos da nossa MPB e do Carnaval Baiano, Brown é o primeiro músico a receber o título de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e de Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia, e a fazer parte da Academia do Oscar. Ao longo da sua carreira, o artista promoveu diversas inovações rítmicas e reinventou sonoridades, desenvolvendo significativas conexões com as suas raízes ancestrais. Carlinhos Brown participou diretamente dos primeiros arranjos que originaram o Axé Music e o Samba Reggae, compondo a partir daí centenas de sucessos e criando conteúdos artísticos inovadores para a cena da música pop brasileira, que reverberam o mundo afora. O artista inicia na percussão ainda muito jovem, com os ensinamentos do mestre Pintado do Bongô, líder da percussão do movimento dos chamados sambões, que reunia músicos em barracas de festa de largo na Bahia. Não demora muito e Brown se torna um dos instrumentistas mais requisitados da Bahia no início da década de 80, passando a acompanhar diversos grandes nomes da música popular brasileira nas suas turnês. No Carnaval de 82, ele leva para um trio elétrico pela primeira vez, bongôs, timbales de lata, atabaques e outros instrumentos até então nunca utilizados por músicos de trio elétrico. Com isso, dá o passo inicial da mudança da cena percussiva dos trios. Em 84, Brown passa a compor a banda Acordes Verdes, liderada por Luiz Caldas e que viria a desencadear o nascimento do Axé Music. Em 91, ele funda a Timbalada, uma banda e um movimento percussivo, pelo qual já formou mais de 15 mil músicos, sendo reconhecido como arte-educador pela Sociedade Internacional de Educação Musical. Com quase mil composições registradas e vencedor de dois Grammy latinos, o Brown vive continuamente em busca de novas experimentações sonoras. Além disso, o artista é premiadíssimo também pelas suas ações no âmbito social. Ele criou a Escola de Formação para Músicos do Candial, o Estúdio para Gravação e os Espaços Culturais Candial Gueto Square e Museu do Ritmo. Em 2002, também formou com seus dois grandes amigos e parceiros de longa data, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, os tribalistas, um dos principais encontros da história da MPB. Além deles, tem parcerias com outros diversos artistas, como Nando Reis, Ivete Sangalo e Seu Jorge, e foi gravado por muitos outros, como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Gilberto Gil e Cássia Ehler. Eu aposto que tem vários dos seus clássicos preferidos da MPB, que foram compostos pelo Carlinhos Brown e que você nem imagina. Vale a pena se aprofundar mais nessa potência da natureza que é Carlinhos Brown. Aê, nire, 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 nire